Salve família aqui do canal Palpites Esportes Galera para esta quinta-feira dia 22 de outubro de 2020 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês Mas antes de partir com os palpites vou estar mandando os salve Para a galera que comentou no vídeo anterior Primeiro salve vai para Tiago de Guida na Bahia Salve para o Jaziel Júnior Salve para o Vitor Menezes Salve para o Juan Cachorra Azul Salve para a galera de Portugal Salve para o Henrique Santos de Utinga na Bahia Salve para o Gustavo de Belo Horizonte Salve para o Inhas de Caruaru, Pernambuco Salve para o Ivan Campos de Livramento na Paraíba Salve para a Maia e para a Mili em José de Freitas no Piauí Salve para o Diego Amorim em Tucumã no Pará Salve para o Gilson de Aracaju Salve para o Sergipe Salve para o Cleber de João Pessoa na Paraíba Salve para o Joelson de Campo Alegre E se você galera quiser estar ganhando um salve Comenta aí abaixo nesse vídeo Que no próximo vídeo estarei mandando os salve Para os primeiros que comentar Beleza? Infelizmente não dá para mandar para todos Espero que vocês me entendam E sem muita enrolação vamos partir com os palpites Desta quinta-feira começando lá Pela Liga Europa fase de grupos Leste contra Benfica Jogo aqui galera em que a equipe do Benfica É muito favorito né galera Porque pega essa equipe do Leste Que até vem em uma boa sequência né Mas não dá para comparar com a equipe do Benfica né Que tem melhores jogadores E por conta disso a gente vai de melhor opção Benfica para vencer fora Pagando ali 1.41 E se você tiver com medo de um resultado negativo Você pode optar por jogar acima de 2.5 Pagando ali 1.59 Beleza? Vamos agora com o Bahia Leverkusen contra Nice A equipe do Bahia Leverkusen Que nos últimos 5 jogos tem 3 empates E 2 boas vitórias A equipe do Nice Que nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas 1 empate E 2 boas vitórias consecutivas Galera nesse confronto aqui Eu vou investir na equipe do Leverkusen galera Porque apresenta aí melhores jogadores Do que essa equipe do Nice Tá certo? Por conta disso a gente vai de melhor opção Leverkusen para vencer casa Pagando ali 1.50 E a opção mais arriscada vai ser jogar acima de 2.5 Pagando ali 1.57 Beleza? Vamos agora com o Rap Viena contra Arsenal A equipe do Rap Viena Que nos últimos 5 jogos tem 1 derrota 1 empate E 3 vitórias seguidas A equipe do Arsenal Que nos últimos 5 jogos tem 1 empate 2 derrotas E 2 boas vitórias Nesse confronto Não temos muita coisa O que falar galera Tá certo que A equipe do Rap Viena Até vem em uma boa sequência Vem de 3 vitórias seguidas Mas não dá para comparar Com a equipe do Arsenal Galera Que é muito superior Tecnicamente E mesmo não estando Em um bom momento Creio eu que ele deve vencer esse confronto E por conta disso A gente vai de melhor opção Arsenal para vencer fora Pagando ali 1.57 E a opção mais arriscada Vai ser jogar acima de 2.5 Pagando ali 1.57 Também Beleza? Vamos agora com o Rijeka Contra a Real Sociedade A equipe do Rijeka Que nos últimos 5 jogos Tem 1 empate E 4 vitórias consecutivas A equipe da Real Sociedade Que nos últimos 5 jogos Tem 1 derrota 1 empate E 3 boas vitórias Nesse confronto aqui mesmo Fora de casa Eu vou investir na equipe Da Real Sociedade Galera Porque Tem melhores jogadores Do que essa equipe do Rijeka Que até vem em um bom momento Mas não dá para comparar Com a equipe da Real Sociedade Por conta disso A gente vai de melhor opção Real Sociedade Para vencer fora Pagando ali 1.57 E se por acaso Você tiver com medo De um resultado negativo Você pode optar Para o jogo de ambas A equipe marca Pagando ali 1.87 Beleza? Vamos agora com o Braga Contra a AEK A equipe do Braga Que nos últimos 5 jogos Tem 2 derrotas E 3 boas vitórias A equipe do AEK Que nos últimos 5 jogos Tem 3 vitórias 1 empate Apenas 1 derrota Nesse confronto Galera Eu vou investir Na equipe do Braga Porque Apresenta melhores jogadores Do que essa equipe do AEK Beleza? E por conta disso A gente vai de melhor opção Braga Para vencer jogando casa Pagando ali 1.67 E a opção mais arriscada Vai ser jogar Abaixo de 2.5 Pagando ali 1.69 Já que a equipe do Braga Dificilmente faz jogos Com uma média de gols alta Beleza? Vamos agora com o Hoffenheim Contra a Estrela Vermelha A equipe do Hoffenheim Que nos últimos 5 jogos Tem 1 empate 2 boas vitórias E 2 derrotas consecutivas A equipe do Estrela Vermelha Que nos últimos 5 jogos Tem 4 vitórias Apenas um empate Vem em uma boa sequência Aqui galera Nesse confronto Eu vou investir na equipe Do Hoffenheim Tá certo que Não vem em um bom momento Já vem de 2 derrotas seguidas A equipe do Estrela Vermelha Até vem em uma boa fase Mas não dá para comparar Com a equipe do Hoffenheim Que é muito superior Tecnicamente E acredito eu Que a equipe do Hoffenheim Deve vencer esse confronto aí Joga lá no seu estádio Onde tem feito bons jogos Como vocês observam Os últimos 5 jogos Da equipe do Hoffenheim Jogando em casa Perdeu apenas Para o Nuremberg E perdeu para o Borussia Dortmund Galera Ou seja É um time muito forte Quando joga em casa E por conta disso A gente vai de melhor opção Hoffenheim Para vencer casa Pagando ali 1.48 E a opção mais arriscada Vai ser jogo De ambas Equipes marca Nesse momento Pagando ali 1.67 Beleza Vamos agora Com o Leicester City Contra Zoria Jogo aqui em que A gente não tem muita coisa Que falar não galera Tá certo que O Leicester City Não vem num bom momento Vem oscilando muito Tem 3 derrotas E 2 boas vitórias A equipe do Zoria Que nos últimos 5 jogos Tem 3 empates 1 derrota Apenas uma boa vitória A equipe do Leicester City É muito superior Tecnicamente Apresenta aí Um melhor time Só que ele tá pagando Muito pouco galera Então a gente vai fazer O que aqui A gente vai Ver quanto Tá pagando Acima de 2.5 O acima de 2.5 Tá pagando ali 1.67 Beleza E vai ser a melhor opção Galera A melhor opção Vai ser essa Então a gente vai De melhor opção Jogar acima de 2.5 Pagando ali 1.67 E a opção Mais arriscada Vai ser Leicester City Pra vencer no primeiro tempo Pagando ali 1.69 Beleza Vamos agora Com Tottenham Contra Laske Lins A equipe do Tottenham Galera Que eu provavelmente Não vou me arriscar Nesse time Galera Porque O Tottenham É um time pipoqueiro Tem costume de fazer 2 ou 3 gols No primeiro tempo E Se esquece de jogar Beleza A prova disso Foi contra o Westinham Galera Me decepcionou demais Esse time do Tottenham Colocou 3 a 0 No primeiro tempo E no segundo Relaxou E o time foi lá E conseguiu o empate Ou seja Um time que não dá pra confiar E se vocês observarem Os últimos 5 jogos Do Tottenham É um time aí Que dificilmente faz jogos Com uma média de gols baixa Viu galera E a melhor opção aqui Vai ser jogar acima De 2.5 Nesse momento Tá pagando 1.43 Como vocês observam E a opção mais arriscada Quem quiser se arriscar Vai de Tottenham Pra vencer no primeiro tempo Pagando ali 1.67 Beleza Vamos agora com Copa Libertadores Grêmio Contra América de Cali Jogo aqui Em que a equipe do Grêmio É muito favorito Né galera Porque primeiro Tem melhores jogadores Do que essa equipe Do América de Cali Segundo O Grêmio Jogando em casa Tem feito bons jogos Como vocês observam Os últimos 5 jogos do Grêmio Jogando em casa Tem 2 empates E 3 boas vitórias E por conta disso A gente vai estar seguindo Esse bom retrospecto Do Grêmio Jogando em casa A gente vai de melhor opção Grêmio Pra vencer jogando em casa Pagando ali 1.33 E a opção mais arriscada Galera Vai ser jogar Abaixo de 2.5 Nesse momento Pagando 1.95 Beleza E pra finalizar Lá no campeonato sueco Lá da segunda divisão João Komping Contra Gás A equipe do João Komping Galera Aqui nos últimos 5 jogos Vem aí galera De 2 derrotas 1 empate E 2 boas vitórias A equipe do Gás Que nos últimos 5 jogos Tem 3 vitórias 1 empate Apenas 1 derrota Na classificação A equipe do João Komping Vem ocupando A quarta posição E a equipe do Gás Vem ocupando A nona posição Nesse confronto Galera Eu vou investir Na equipe do João Komping Galera Porque Tá certo Que ele vem oscilando muito Galera Como vocês observam Porém Ele jogando em casa As coisas mudam Galera Como vocês observam Os últimos 5 jogos Da equipe do João Komping Jogando em casa Tem apenas 1 empate E 4 boas vitórias consecutivas Ou seja É um bom mandante E por conta disso A gente vai tá seguindo Esse bom retrospecto Dele em casa A gente vai de melhor opção João Komping Pra vencer jogando em casa Pagando ali 1.50 E a opção mais arriscada Galera Vai ser jogo de ambas A equipe marca Nesse momento Pagando 1.69 Beleza Então é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que tá assistindo o vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza Ativa o sininho das notificações E se gostou do vídeo Deixa o like Pra fortalecer o canal Beleza Então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E fui E se inscreva no canal E se inscreva no canal